A Federação de Handebol de Portugal e o Jogos Santa Casa firmaram esta manhã um patrocínio de apoio às seleções nacionais A, bem como ao handebol de cadeira de rodas e às seleções de sub-20 femininas e masculinas, que visa promover e valorizar o esforço e mérito desportivo. O Jogos Santa Casa, na prosseguição da sua estratégia de patrocínios, assente no apoio ao desporto, centrada no apoio a federações desportivas no Comitê Olímpico e Paralímpico de Portugal e nos principais eventos desportivos nacionais assinaram este protocolo. Nuno Pires, diretor da Unidade de Gestão de Patrocínios e Eventos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, realça o momento-chave desta parceria. O nosso apoio centraliza-se sobretudo na criação de condições para que haja mais atletas, melhores condições desportivas para que a prática desportiva seja praticada por mais gente, se consiga trazer para Portugal mais competições de nível internacional e sobretudo que no final isso consiga trazer para as próprias federações, para os atletas, mais medalhas, mais conquistas, mais títulos. Também Miguel Aranjeiro, presidente da Federação de Handball de Portugal, fala sobre a ambição da Federação no que diz respeito a estar ligada a marcas de alto relevo. É muito importante esta associação entre o Handball e os Jogos Santa Casa. Há alguns meses que temos vindo a dialogar com os Jogos Santa Casa e estamos perante, digamos, um final feliz relativamente a esta associação de duas marcas, o desporto e os Jogos Santa Casa. A Federação de Handball tem várias linhas de atuação e uma delas é a associação a marcas de prestígio. São vários os casos na área do marco, da publicidade e dos protocolos. Ora, uma das marcas de prestígio que nos faltava era precisamente os Jogos Santa Casa. Vamos certamente iniciar esta parceria, mas com a ambição de cada mês que passa, cada ano que passa, conseguirmos projetar mais, não só os Jogos Santa Casa, naturalmente, mas também o desporto e a modalidade, que é o handball e vamos já começar no jogo de play-off Portugal-Sérvia. Esta parceria acontece quando faltam apenas 10 dias para a disputa da qualificação para o Campeonato do Mundo Alemanha-Dinamarca 2019, que acontecerá no pavilhão municipal da Pova de Varzim, com o encontro da segunda mão entre Portugal e Sérvia, às 21h, no dia 14 de junho. Já sabe que pode adquirir os bilhetes em blueticket.pt? Contamos consigo! Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui!